faz muito tempo que eu não volto oh yes agora sem saudade tinha que voltar aqui ta escrito arena assim quanto tempo oh yes oh yes oi pessoal estamos de volta cada vez The Free Five estamos de volta cada vez com a toda super bosta as vezes estamos perdendo as vezes estamos tentando ganhar boi as vezes estamos ganhando bastante ouro oi 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 e agora vamos tentar mais sobreviver cara isto avhaesa vamos tentar sem ganhar o buia na verdade espero que meus vídeos dizem 14 minutos novamente que não deem mais uma bugação E eu vou na minha mesma ilhazinha normal, onde eu tava jogando com ela, bem legal, né? Bem, provavelmente eu cortei o meu dedo, né gente, provavelmente, mas eu já posso empurradinha pra depois assarar. Vem, provavelmente. Olha a merda. Bem, mesmo, eu queria mesmo ir lá mesmo e dar uma explorada pelos mapas de FreeFive, isso mesmo que queria, né? Dar uma belíssima explorada pelos mapas de FreeFive, né? Bem, provavelmente não deu muito tempo. Aí tá meu mesmo mapinha, preferido. Mas eu gosto também daquele mapa que é o novo mapa de FreeFive, né? Tá. Goar em 3, 2, 1, sim! Essa vez ninguém ganha em mim nesse lugar. Neste lugar aqui eu consegui ganhar 2 buia. Isso mesmo, consegui ganhar 2 buia. Ou no outro buia eu consegui lá no outro buia. Não sei. Mistério dos buias de FreeFive. Aí, começamos a pular, começamos a descer. Começamos a correr o rápido possível. Para a gente conseguir tentar encontrar a arma. Opa, peraí, o que é isso? Assim, cogumelos! Perfeito! Esses cogumelos são perfeitíssimos, né? São bem legais, são bem perfeitos. Olha! Consegui uma arma! Que legal! Eu não sei se essa arma é bem boa ou bem forte, eu não sei. Não entendo nada muito. Bem, gente, vamos lá. Sabe por que esse lugar é um dos meus preferidos? Provavelmente esse lugar tem um monte de armas. Um monte de coisas. Eu vou começar usando a Sniper, que é mais boa, né? Ih, não tenho espaço para pegar. Deixa eu ver o que temos aqui. Temos um... Um coisa daqueles ali, né? Não me lembro qual o nome mesmo. Era... Besta! Finalmente, algum... Acho que algum de vocês estão avisando algumas coisas. Prometi com... Mucha, mucha, mucha caca. Mucha caca. Ah! Esse aqui... Esse capacete é bom, cara. Esse capacete é bom. Esse capacete é bom. Esse capacete é muito, muito bom. E aí... ... ... ... ... ... Agora começou a correr cara, corre da mulher, corre da mulher, a mulher fica puta, meu deus, corre, corre, meu deus, me mata, me mata, nossa ainda bem cara, nossa ainda bem que eu não morri, ainda bem que eu não morri, corre, 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 oh merda, merdinha, acho que é o que é, é melhor do que eu, não, não, eles melhor do que eu, eles são mais inteligentes, eu vou pegar essa arma aqui, mano essa arma mira de longe, bem longe, cadê aquela mulher, cadê aquela mulher louca, a mulher tá muito drogada, acho que ela me afastou, não sei, eu tô meio desconfiado com essa menina, opa, ai não, ah tá de brincadeira comigo, ah esquece, a mulher ainda dança, olha, você não vê skin do gatinho ou é um mod isso aí, não sei, eu acho que é, não sei quem é isso, Daniel, oh esse sniper eu conheço cara, essa sniper é a melhor sniper que eu tenho no jogo cara, legal, perfeita, mas a mulher tem duas vezes ainda, bem, pode ficar com a minha Rambo, minha Rambo é boa, você chama M16, mas às vezes chama de Rambo, meus primos chamam de Rambo, chamam de Rambo, todo mundo chama de Rambo, um momento, acho que eu já conheço esse skin, esse skin não é daquela lá do coisa, hum, esse dab aí eu acho que eu conheço, eu acho que é de ganhar daquele dab, cuidado mulherzinha, o homem, não sei se é um homem que tá fantasiado de mulher, que, que está fazendo muito dab, que conseguiu matar duas pessoas, nossa, que esse cara é muito próprio, tá, vamos observar, não, 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 provavelmente vamos mesmo ver o que essa mulher vai, o homem vai fazer, é Daniel, Daniel é o nome de Piá, né, então Piá com vestido de mulher, não sei porquê, não sei se o cara quer ser gay, não sei, provavelmente sabemos que na vida real as mulheres são muito bonitas, provavelmente, mas em modo jogo parece que são um pouquinho mais, né, muito estranho sobre a vida real em modo jogo, ali tá o avião, e ali tem uma caixa bem grande, que aparece tipo um trator, um caminhão monstro, diz que nesse jogo tem um caminhão monstro, que é dos bons que dá atropelar os inimigos, uma outra coisa, o homem do céu, Daniel, corre lá do coiso de proteção, não faz, não faz, não continuar fazendo dab, só continua andando, a lamira, bem, provavelmente, agora ele vai lá no coiso do, do coiso, do coiso, do coiso, do coiso, do coiso, do coiso, vem, as snipers, opa, e já vai, morreu, olha só o que acontece aí, cuidado, 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 Vai, tenta matar aquele cara Ele é mais que absurda Ai, eu consigo matar 3 agora Com minha Rambo Provavelmente eu acho que eu gosto mais da Rambo Provavelmente a Rambo é a arma mais forte e mais poderosa Também gostei de uma lança granada Que a lança granada é a única arma mais difícil Tentar e conseguir É sério gente, a arma Coitada dessa menina Meu Deus, bugou Bugou alguma coisa ali Começou o que era Vamos ver o que essa mulherzinha vai fazer Tá se curando Um momento A proteção acaba também Tá de brincadeira Tá de brincadeira com o cara Então a coisinha de proteção acaba e a coisinha de vida recupera Que merda também Nunca confia em cogumelo Nunca confia em cogumelo Nunca confia em cogumelo Ele tá no lugar onde ele queria conseguir chegar Ah, melhor eu voltar Ah, melhor eu voltar Vou voltar Bem, vou despedir o episódio de hoje aqui Eu acho que vou gravar alguns vídeos de 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 balde básico Que faz tempo que vou no jogo balde básico Agora eu tô sentindo saudade Eu odiava aquele jogo Mas agora eu tô sentindo saudade Que merda Também vamos jogar o jogo da Granny Que é o jogo Horrivelmente repilante E finalmente vamos fazer a terceira episódio Que agora está funcionando bem Os episódios da Granny Sem querer eu repetir alguns quantos episódios da Granny Do segundo episódio Até mais gente Até o próximo vídeo de FreeFive Adiós Algum de vocês ouviram falar sobre o Matheus Mega Nima Mas agora vocês vão conhecer isso agora Sou eu, Matheus Mega Nima Não se esquecem de ir para o meu canal Que eu já tô Que aqui tem o meu canal Já tem 40 inscritos Isso mesmo, 40 inscritos E provavelmente agora Eu tô também até postando Alguns quantos Montão de vídeos Um monte de vídeos de plantas velhos zumbis Um monte de vídeos Tive vídeos de Que eu duplei pelo Vídeos de FreeFive Vídeos de Slyther Eugrainer Balde básico E plantas velhos zumbis Até mais Até o próximo vídeo E não se esquece de se inscrever no canal Se quiser se inscrever em mais no meu canal Esperem para o meu seu irmão Para se inscrever Em meu canal Que eu já tenho 40 inscritos Vamos ver esse vídeo aqui Esse vídeo eu acho que é meio engraçado Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Oh no Oh yes Acho que vomita um desse aí Punch, punch, punch You're too strong I think I'll have to transform myself Oh no Oh yes Punch, punch, punch Nossa Tá bom, adeus You're too strong Tchau Tchau